B.J. Goff no ar O melhor da música cristal você encontra aqui The first Noel The angel did say Was you certain for shepherds In fields as they lay In fields where they Lay keeping the sheep On a cold winter's night That was so deep Noel, Noel Noel, Noel Noel, Noel Noel, Noel 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 Noel, Noel Noelle, Noelle, Noelle Noelle, 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 Noelle Born is the king of Israel Noelle, 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 Noelle Born is the king of Israel Noelle, Noelle Born is the king of Israel 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 Born against Israel Noelle Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Pra minha liberdade Pra minha liberdade Pra minha liberdade Pra minha liberdade Liberdade Agora livre do sul, Cristo me libertou Agora posso cantar aquela dor que eu tinha e já passou É uma nova história Ele me deu vitória Eu vou seguindo com fé, eu sei No fim, vamos se ver na glória Não vou parar, não, eu vou gritar Até o mundo me escutar Não vou parar, não, eu vou gritar Até o mundo me escutar Vai Tchau, tchau Tchau Se o seu coração bate tão devagar Não deixe esse vazio te desanimar E te fazer ter medo de não alcançar O seu sonho, 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 sonho Jogue suas mãos pra cima e deixa rolar Sinta a energia que no céu está Viva este momento e não deixa acabar Para essa festa não pode parar Toda festa só vale Se for pra Deus não vale Então não se atrase Pode ver mais um que caga A alegria toda nova pode incentivar É só pra quem tem Jesus na sua vida Então entra no clima Calma pra cima Por isso dança Não se cansa Dança Nesse amor Se tá Apaga O que invade Nesse calor Vou te Senhor Grito, grito Dança Dança Grito, grito Dança Dança Jogue suas mãos pra cima e deixa rolar Sinta a energia que no céu está Viva este momento e não deixa acabar Para essa festa não pode parar Toda festa só vale Se for pra Deus não vale Então não se atrase Pode ver mais um que caga A alegria toda nova pode incentivar É só pra quem tem Jesus na sua vida Então entra no clima Calma pra cima Por isso dança Não se cansa Dança Nesse amor Se tá Apaga O que invade Nesse calor Vou te Senhor Grito, grito Dança Dança Grito, grito Dança Dança Nesse amor Deve ser a noite Passar pela intensidade Quando um pouco Levar as alças E canto O que Deus Salto E dança O que Deus Canto Tanto Que nos mais Pagos Toda Minha vida Deve ser a noite Joga pra cima Bota Pente Joga no Novo Que nos sonhos vão Por isso bate forte Com o meu coração E eu vou lhe gritar Vamos dançar Vamos pular Vamos cantar Você pode ter certeza Que eu vou parar Por isso que eu vou lhe gritar Por isso dança 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 Nesse amor Sinta a vibe Que invade Nesse calor Por ti Senhor Grito, grito Dança Dança Grito, grito Dança 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 You lift me up, fill my eyes with wonder For every young in your love This freedom's untainted With you, no moment is wasted See the sun now bursting through the clouds Black and white, turned to color all around All is new in the Savior I have found This is living now This is living now You lead the way, got your eye beside me In your love, I'm complete There's nothing like living with you This life you created, I choose See the sun now bursting through the clouds Black and white, turned to color all around All is new in the Savior I have found This is living now This is living now You take me higher than I've been before It's your perfect love that sees me soar God, your freedom is an open door You are everything I want and more Maybe I ain't really know what living is Is it love? If it was, am I living it? Do I live in it? So astounding Love is an ocean, you can drown me The sweet embrace, the lovely taste I taste the sea I'm under grace, the place to be It means I'll never need an umbrella I'm cool in the cold in the hot weather Whether or never or ever Understand I'm a man in the hands of great plans I stand with faith There in a life I never know to touch It's still outside my clutch But I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? Live to no end This is living The life I've been given is a gift If I'm a living, I'm a living to death So what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? And live to no end This is living The life I've been given is a gift If I'm a living, I'm a living to death This is living now This is living now You take me higher than I've been before It's your perfect love that sees me sore God, your freedom is an open door You are everything, one and more You are everything, one and more You are everything, one and more Your mind, Ireland is inredited Distante do dia em que eu te conheci O tempo passou e só lembranças me restou Mas eu não quero mais viver assim Te quero bem perto de mim A noite vem, já não vou me importar Hoje eu quero me deixar levar Hoje eu quero me deixar levar Ei, ei, ei Em uma graça, eu vou me olhar Sou, 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 vou me ajudar Sou, 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 vou me ajudar Sou, 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 sou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.